Atenção, programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala de caminhão. É uma cilada, piada. Todos estes são elementos de uma cultura que se constituíram de forma espontânea, filha das diversas experiências humanas e capazes de condensar profundos verdades nas tradas mais popularescas e banais. Todas juntas formam o nosso tema de hoje, sabedoria popular. Liberdade não é libertinagem. Quem nunca ouviu a professorinha proferir esta pérola na sala de aula, é porque passou a infância matando aula pra fumar maconha. Você que fuma maconha. Esta grande pérola contém uma verdade que se inverteu e tornou-se uma grande falsidade dentro do liberalismo. O liberalismo, entendido como defesa política da liberdade humana, precisa de uma concepção de liberdade que implica uma escolha acertada, uma escolha para o bem. Existe, por trás de qualquer defesa da liberdade humana, o entendimento de que o homem só é livre quando suas virtudes vencem o vício. Que a liberdade foi dada para escolher o bem. E que é justamente a impossibilidade do Estado em fazer essa escolha pelas pessoas que traz essa responsabilidade para o indivíduo autoconsciente. Mas a perversão do liberalismo faz com que esta liberdade seja compreendida apenas com o mero. Contanto que ele não toca em mim, eu quero mais a que se foque. E assim, o direito à liberdade torna-se facilmente o império da libertinagem. Obviamente, esta libertinagem gerará uma série de consequências nefastas que fará com que as pessoas voltem-se para o grande Leviatã e implorem para que ele passe a administrar esses problemas. E aí, depois de inúmeros aumentos de taxação para financiar 500 sistemas de segurança social falidos, rios de dinheiro para as clínicas de aborto, um sistema carcerário excluído de hóspedes e uma cultura cada vez mais intolerante à liberdade de expressão, nós nos perguntamos como é que chegamos aqui. Onde é que eu estou? A verdade, meus amigos, não é muito diferente do tapa que o Will Smith deu no comediante. Quando a gente finge que esquece que não existe liberdade fora da conduta virtuosa e entramos no mundo da libertinagem, este movimento de busca da virtude que existe dentro de nós não vai parar de existir. Pelo contrário, ele vai gritar desesperadamente e desfigurar-se através do abandono do senso das proporções na sinalização daquilo que mais falta no homem moderno, a tal da virtude. Então, ignorando a trave que está nos nossos olhos, vamos nos voltar ferozmente aos defeitos mais irrelevantes dos nossos vizinhos. É como a história do amigo meu, né, que foi numa suruba e viu um casal brigando com que o marido estava enfurecido com a mulher porque estava saracoteando com um muchacho dentro do armário, longe de sua supervisão. O problema não era o adultério, mas a vergonha travesti de picância, insinuada pela porta do armário fechada. É como a abortista que é a favor do assassinato de seres humanos vulneráveis porque existem pais que abandonam os filhos. Ou porque, Deus a livre, a criança pode terminar na pobreza vendendo chiclete no sinal. Obviamente, todas as hipóteses moralmente iguais. Esta régua que iguala todos os vícios e pecados é o moralismo. Ou seja, o jovem Nuna Nivri, que fala que o brasileiro não tem direito de se revoltar contra o maior esquema de corrupção da história do planeta porque ele furou uma fila ou pagou 300 contos para escapar da lei seca, existe o moralismo. Quando você acaba com a exigência da virtude, ela vai explodir no lugar errado, gerando mais caos e mais confusão. É por isso que todo progressista age com aquele senso de dignidade ferida ao simplesmente ouvir algo que contraria suas visões. É por isso que todo progressista é um moralista travesti libertino. Nunca se esqueça da professorinha. Liberdade não é libertinagem, meus alunos. Vou pegar o ditado aqui. Bandido bom é bandido morto. Eu nunca vi bandido voltar do cemitério para infernizar ninguém. É matemática. Essa expressão tão emblemática do espírito dos tempos da nossa nação, um tanto polêmica, sensacionalista, selvagem, contém uma verdade e uma confissão. A verdade de que ser bandido não é ser bom. Mas, já que a morte, longe de levar o indivíduo ao não ser, leva-o ao julgamento perante a eternidade, faz com que essa expressão seja também uma confissão de imperfeição da lei e da justiça terrena. Mas, acima de tudo, uma confissão de descrença, no que chamamos de sistema prisional. É comum vermos progressistas advogarem por um sistema que seja capaz de punir e regenerar o indivíduo e, possivelmente, reinserir-lhe na sociedade. E tudo o que conseguem é passar leis que contribuem com a leniência e a famosa tolerância mil ao crime. Um policial recebe uma denúncia de tráfico. Ele para o carro e tenta prender o traficante. O bandido explica que está num horário de muito movimento e pede para o policial voltar mais tarde. O que só piora as coisas para todo mundo. A verdade é que eles, assim como os que clamam por bandido morto, não acreditam nisso. E eu não falo daquele inocente juvenil que não sabe o que está fazendo e termina piorando a vida de todos. Falo que a elite da esquerda, esotericamente, sabe que não pode entregar o que promete, mas que a manutenção de uma classe criminal é importante do ponto de vista revolucionário, para suprir a falta do proletariado que se tornou o tal pobre de direita. Para quem? Bandido bom é, pasmem, bandido morto. A grande verdade é que a gente faz prisão porque a gente não sabe o que fazer com aquele homem que rejeita a vida de sociedade. É um problema sem resposta. Então, a gente coloca eles lá e meio que esquece, na esperança de que eles não saiam e venham ameaçar tudo de novo. Terceiro ditado. Pirulito, banana ou salsicha? Mulher gosta de dinheiro, quem gosta de piru é bicha. Essa expressão, imortalizada no samba enredo da Unidos do Caralho 4, contém uma série de verdades importantes. Uma delas é da hipergambia feminina. O dinheiro, no caso, é um substituto simbólico para o sucesso e o poder, que são a fonte principal da atração feminina. Quem, embora não seja imune aos mesmos truques, é menos visualmente orientado que a do homem, que, quando o homem é demasiadamente homem, o que é popularmente conhecido como bicha, gosta mesmo, é de um bom peru, um banho dos campeões, um leme holandês. Como já bem explicou, o professor Olavo, os elementos de feminilidade que existem na sua imaginação permitem que você compreenda uma mulher. A pornografia masculina é o ATM, é o anal giratório. Ou, como diria um amigo companheiro de estrada, que não gostava quando colocava um playboy chino na televisão do ano da turnê, onde o erotivo é soft, dizia Já a pornografia feminina é algo muito menos conspicu, embora até muitas vezes mais letal, por ser mais socialmente aceito. É a saga trepúsculo. É o Christian Grace, os 50 torres de pica. É Desperate Housewives. É aquela rapariga lá com a cara de cavalo do Sex and the City. É o Orange is the New Black Cock. Vejam que até as expressões mais galerosas e vulgares da nossa contemporaneidade contemporânea carregam informações e preconceitos que refletem a experiência acumulada ao longo do tempo. Cada adagio, cada ditado, por mais chulo que seja, é um compêndio empírico que segue como um colosso inconveniente as grandes idealizações dos aspirantes a organizadores do mundo que, assim como seu padrinho, o Diabo, incapaz de ler os pensamentos humanos, fica sempre fazendo apostas e tentando calcular as ações do vivente. Deus é o pai do amor ao próximo, verdade, base da vida em sociedade. O Diabo, meus amigos, é o pai da engenharia social. Vira o c*** que lá vai. O mundo moderno é o mundo da democracia, mas, precisamente, da democracia como o Deus que vem falhado e tropeçado no frango, degenerando, ano após ano, em uma tirania demográfica, uma espécie de shopping identitário de direitos positivos, desprovidos de deveres, cuja conta é passada indefinidamente para gerações futuras, isto é, aqueles que não forem abortados pelos direitos de agora e que não terão lá um primório de antepassados para olhar com reverência. Porra, se esses velhos têm o poder de me descartar já no ventre, asilo e abandona pouco para esses velhos filhos de rapariga, né? E meu imposto ainda vai para pagar a aposentadoria dele agora? Isto tudo é bastante distópico e desesperançoso, o que nos faz perguntar o que é que alguém tinha na cabeça quando começou com esse negócio de desenterrar dos gregos a democracia e buscar aperfeiçoá-la. Quando vemos um mal muito poderoso, é comum focarmos nos efeitos negativos e nocivos da nossa humanidade humana, pois é aquilo que está mais próximo de nós. Mas o homem, o xedo, sempre deve usar da virtude da fortaleza para que possa ter uma visão, além do seu desconforto, de maneira que seja possível ver o que não se vê e que pode ficar obscurecido por aquilo que se sente. No caso de um mal muito poderoso, mas que as mentiras que ajudam a espalhá-lo, é importante olhar a verdade que ele guarda. Lembre-se, meus amigos, toda cagada do anjo pigmeu caolho precisa de um substrato que ela possa manchar, todo parasita precisa de um hospedeiro, todo demônio precisa de um homem, toda mentira precisa de uma verdade que a ampare. Então, qual é a verdade na democracia e o que é que faz com que ela seja utilizada para tantos fins nefastos e galerosos? Para responder a primeira pergunta, eu gostaria de evocar a enormidade massiva do meu fanfarrão titânico preferido, Gilberto Chesterton, que nos chama a olhar para esta verdade da seguinte maneira. Com os olhos. Você, você, já parou para olhar para o homem comum? Isso, ou qualquer, o Joaquim, o Cleiton, o Cleitir. Talvez isso não se desperte muito interesse, já acostumado com tanta gente no mundo. Mas, se você parar para meditar um pouquinho só sobre o fato de que há gente no mundo, em vez de não haver gente no mundo, você vai perceber, isso é muito espantoso. É mais espantoso do que o fulano ou o beltrano em particular. Pense bem, a de que eu tenho aqui, né, o nariz de papagaio pode até ser engraçado, mas o fato de que a gente tem um nariz é muito mais engraçado. Porra, é uma flutuberância, pô, com dois buracos, duas portas de entrada, de uma função vital ainda. Embora usado para algumas funções recreativas em forma de pozinhos ou certos compostos voláteis. É verdade. Mas isso é espantoso. O fato de que Beethoven tem um par de orelhas é mais espantoso do que ele ter composto uma nono sinfonia. O fato de que existem mulheres e mendigos é mais espantoso do que uma mão na direção e outra no carinho. O fato de existirem ursos é mais espantoso do que eu saber falar. A verdade que está contida aqui é que aquilo que a gente tem em comum como humanos é mais espantoso e mais importante do que aquilo que temos em particular. É o conceito mesmo daquilo que chamamos de essencial. E dentro das coisas que não são essenciais está aquilo que o filósofo já apontou ao nos chamar de zoe política. Não, não estou falando ali da minha amiga cubana que fala de política na Jovem Pan, não. A gente está falando do homem como animal político. Ainda bem que o urso é um animal apolítico. Imagina só se eu tivesse que tirar título de eleitor. Esta outra verdade é mais uma constatação ordinária de algo extraordinário. Gilberto, atenta para o fato de que amar alguém é mais poético do que escrever uma poesia. Na verdade, na democracia, é que o governo das pessoas é algo mais próximo de amar alguém do que de escrever poemas. Um poema, explico, depende de um bom poeta. Entre ler uns versos ali mal feitos pelo Rasta ou Fernando Pessoa, é melhor ir pelo Pessoa, não é isso? Mas escrever suas cartas de amor é algo que só o próprio homem pode fazer. É uma das razões por que todas as cartas de amor são ridículas, como diz o poeta. E a democracia é uma forma de governo dos ridículos, mas donos de si. Você pode deixar o governo do homem comum para o homem comum da mesma forma que você deixa que o homem limpe a própria bunda. Por sinal, esse negócio aí de limpar a bunda é um negócio meio porco. Passar papel na mela. Isso não limpa nada. É preciso lavar. Já pensou, alguém vai lá, caga no chão da tua casa, aí você passa papel até sumir? Não, né? Você pode até fazer isso. Aí você também vai tacar uma água ali, um sabão, um pinho sol. Quanto mais... O povo furico, né? A democracia moderna é, ao contrário, um governo de especialistas, maquinadores e um homem moderno que deixou de escrever cartas de amor para comprar cartões de dedos dos namorados e dos escritos por publicitários, anseia pelo dia em que os políticos designem especialistas que reconheçam suas práticas amorosas mais lúdicas e banais na letra da lei. E logo mais, não duvido o surgimento de algum movimento da bunda limpa para retirar do homem o fardo de limpar o próprio Benedito. Se ela cagasse, se limpou o cudela com a língua. Mas como é que esta verdade se veste de tamanha falsidade? Acontece que a modernidade criou um homem cheio de fé na democracia representativa, porém desdenhoso da tradição. Ele acredita que todo homem tenha direito a dizer algo acerca do processo político, mesmo que ele seja um simples chapeiro. Mas ele não estende essa cortesia a um homem que seja seu simples bisavô. Tradição, como bem coloca Chesterton, é a verdade da democracia no tempo. É quando convidamos o Fórum dos Mortos a participar do nosso processo político. E o modernoso pode me perguntar, mas por que trazer os mortos para a jogada? Os mortos, meu filho, trazem para a nossa mesa uma forma importantíssima de conhecimento. A tradição é uma série de práticas e de soluções que são comuns a todos nós, tal qual o governo da Polis. Esta forma de conhecimento não é propriedade de nenhum homem. Tampouco pode ser deduzida a priori, no sentido de que não dá para você acessá-lo antes que o fato concreto tenha acontecido. Ele está disperso pelas gerações e gerações que viveram nesta terra. Não é muito difícil entender que a estrutura e a ordem da família, o casamento entre os sexos, a culinária, as artes, o cânon literário, as regras de convivência, todas essas coisas são fruto de uma sedimentação de conhecimento que depende dos fatos consumados, passando pelo teste do tempo. Quando você nasce, você já é herdeiro de toda essa informação que está ali, pronta para que você a use e elabore sobre ela. Agora imagine, a cada nascimento, o homem tem que descobrir sozinho que é uma boa estratégia obedecer seu pai e sua mãe. Tente procurar uma explicação puramente racional, partindo apenas dos dados, você ali, criança e dois adultos que estão ali, solto, no espaço e no tempo. Imagine, então, tentar ler qualquer classe da literatura sem os mitos, fábulos e contos de fada acumulados ao longo do século. Até para assistir uma besteira como o Rasta News, que vos fala, você aproveita muito mais quando pega aquela referência. Eu entendi a referência. Quando você pega aquela referência ali, é o que? É o que te traz um conforto, uma familiaridade. Ah, só os fortes entenderão. O gozo de usufruir de qualquer coisa que vale a pena nesse mundo depende sempre de referências que nos situam na realidade. O mundo é tanto um lugar repleto de coisas quanto um fórum de ação. Todas as coisas que aqui estão ocupam algum status e esse status nos dá as possibilidades de como agir com essas coisas. O empreiteiro barrigudo olha lá para um terreno na praia como o quê? Uma boa oportunidade para construir um condomínio brega, um parque aquático de merda. Mas, para a população, a igrejinha que está ali naquele terreno é sagrada. Se a tradição não tiver a força para frear o empreiteiro, nada mais vai. Acontece que o mundo moderno é um mundo de tarados racionalistas, gente muito entusiasmada consigo mesma, que enxerga a tradição, preconceitos e crenças populares como bobagem sem razão de ser, facilmente superados pelas certezas matemáticas e a pureza dos conceitos. Enfim, o racionalista não reconhece nenhuma autoridade que não seja a de uma ideia maluca do que ele entende como razão. Para ele, a lição de um conto de fadas ali, como Rastão e o Pé de Feijão, que alerta contra o perigo de uma humanidade agilhantada, ou então a lição ali da Belha Fera, de que algo deve ser amado antes mesmo de ser amável, é apenas uma baboseira romântica, que não tem lugar na frieza das abscissas e ordenadas. Nas mãos de homens desses, algo numericamente poderoso como a democracia representativa torna-se mais uma máquina que é legitimada pela escolha das pessoas, mas cujo funcionamento é completamente impessoal, independente dos amores e lealdades daqueles que a alimentam. Um celeiro de bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o nosso Troféu Bigodagem de hoje é tão bigodeiro e tão democrático que vai para uma entidade que não dá nem para se responsabilizar por receber um prêmio. Estamos falando da Assembleia Nacional durante a Revolução Francesa. Menino dos olhos da Revolução de 1789, a Assembleia merece o Troféu Bigodagem pela demonstração brilhante do que acontece quando abandonamos a imperfeição dos preconceitos e tradições inerentes àquilo que existe e substituímos pela perfeição do racionalismo moderno. Explico-me. Quando a Assembleia foi tentar montar o seu sistema de representatividade, ela se deparou com um problema básico. Qual o valor do voto de um homem? Buscando conciliar uma justiça eleitoreira, nossos grandes e entusiasmados reivindicadores da roda resolveram recorrer como o nosso saudoso doutor Camacho à pureza dos conceitos. Três critérios muito puros, imparciais e racionais foram utilizados para dividir o gado, digo, o eleitorado. Um critério geométrico, baseado no território, um critério aritmético, baseado na população, e um critério pecuniário, baseado na contribuição. Porque, tudo bem que a igualdade dos homens é muito importante, mas não podemos deixar que a igualdade de todos os homens atrapalhe a igualdade de certos homens, aqueles que são mais iguais que os outros. Quando o filósofo enunciou suas dez categorias, ele tinha em mente a substância e os nove acidentes, aquilo que é dito de uma substância, que são quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, situação, condição, ação e paixão. Pois bem, nessas categorias, a tábua da Assembleia Nacional veio faltando oito, sobrando apenas substância e quantidade, que são aquelas que a habilidade do homem não pode operar em basicamente nada. Território, população e contribuição, três pedrinhas do amor que, tomadas desta maneira, vão gerar um festival de bigodagem. Primeiramente, eles dividiram o país lá em 83 pedaços quadrados, de 80 por 80, parece ser arquiteto moderno. A isso, eles deram o nome de departamentos. Esses departamentos foram formados por 1720 comunas, e cada uma dessas, em mais uma divisão geométrica de quadrados, gera 6.400 cantões. Isso já trouxe um primeiro problema para tal igualdade política. Diferentes quadrados tinham diferentes recursos, diferentes produtividades, de maneira que esta igualdade geométrica geraria uma desigualdade natural quando traduzida no poder dentro do comum. Vejam que se, ainda que assim fosse, cada voto contasse para um representante, estaria configurado pelo menos alguma forma de igualdade na escolha dos representantes. Mas a coisa é mais complicada que isso. cada cantão, na verdade, escolhia apenas deputados para a comuna e apenas eleitores qualificados, sendo desigido três dias de trabalho prestados ao público. Mas, além de votar, eu tenho que trabalhar para votar. Bom, os deputados da comuna deveriam pagar dez dias de trabalho e escolhiam os deputados do departamento e estes, por sua vez, escolhiam os membros da Assembleia e deveriam pagar uma quantidade de prata. Daí, finalmente, veio o critério sobre contribuição, o que é um critério de propriedade, que já é em si de teor aristocrático e desigual. A manobra que os membros da Assembleia fizeram para justificar isso aí foi, em vez de considerar a contribuição individual de cada um, considerar a distribuição dos departamentos. Eu não sei o que é pior, né? Veja que essa igualdade já tinha sido destruída pelos próprios critérios um e dois. O terceiro critério só vem piorar tudo arbitrariamente da seguinte maneira. o homem rico de um departamento mais pobre vai sofrer com a diluição de seu poder político, porque ele vai votar para um representante ao passo que outro departamento votará a dez. Mas o mais pobre de um departamento pobre também terá seu poder de representatividade diluído. A divisão do terceiro critério termina colocando mais poder nas mãos dos homens mais ricos nos departamentos mais ricos. A desigualdade é assim acentuada e não diminuída. E isso vai gerar também um êxodo de áreas rurais aos grandes centros, gerando problemas urbanos que afligem a França e até hoje são um problema. A cadeia de votos que separam um membro da Assembleia Geral de um mero cidadão de um cantão se torna tão grande que não há nenhuma forma de accountability. É poder sem responsabilidade. A mais pura bigodagem. Acontece que os sentimentos que assentam o homem ao seu lugar e à sua comunidade não são dessa fria natureza geométrica. Porra, né? Eu curto aqui a minha montanha, onde a floteira é uma pedra, é um pântano, onde eu fico ali vendo o verme passear. Ninguém ama e cuida de um pedaço de um quadrado, porra. Ao mesmo tempo que a Assembleia, em nome da igualdade, assassinou a representatividade, ela também deu um golpe mortal em todo o sentimento de pertença necessário ao cidadão e qualquer birostra. E é assim que essas tentativas de reinventar a roda com grandes projetos nacionalistas guiados pelos tais fantásticos metafísicos terminam gerando e frequentemente piorando os problemas que se propuseram a resolver em primeiro lugar. A Assembleia Nacional vai se responsabilizar por isso? Jamais. Ela também vivia ali na pureza dos conceitos, mas não está fora do alcance do nosso troféu bigodagem. Rasta, já me conformei em ser solteiro por resto da vida. O que acha sobre isso? Bom, se você decidiu que não vai ser problema de ninguém, não vejo por que seria problema meu, né? Pense em mudar de país para ter novas experiências. O que acha? Olha, meu filho, não tem nenhuma DST nos Estados Unidos ou na Europa que você não possa contrair aí mesmo e por muito menos grana. Rasta, nosso maior inimigo é o nosso estado de espírito? Meu filho, meu maior inimigo é o imposto. é a um chinês que... é o que há Amém. Amém.